Um dos principais nomes do cinema mundial, Francis Ford Coppola, esteve hoje em Curitiba. O cineasta chegou no dia de estreia do filme Megalópolis, que é inspirado na capital do Paraná. Ele entrou para a história do cinema dirigindo épicos premiados, como Apocalipse Nol, ambientado na Guerra do Vietnã. E a trilogia sobre a máfia italiana, o poderoso chefão, vencedora de quatro Oscars. Aos 85 anos de idade, Francis Ford Coppola acaba de lançar seu novo filme no Brasil. Megalópolis conta a história de um arquiteto que enfrenta políticos e poderosos para tentar construir uma cidade inovadora e sem desigualdades. O projeto, que levou 40 anos para ser concluído, não encontrou apoio em Hollywood. E o cineasta teve de investir 120 milhões de dólares do próprio bolso. O diretor esteve em Curitiba em 2003 e se encantou pela cidade, onde conheceu o urbanista e ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. Fomos no Faro do Saber, fomos no Ópera de Arame, fomos nas canaletas, que ele voltou porque ele queria andar de ônibus, ele foi depois, no outro dia, andar de ônibus. Então, foi uma experiência, assim, única. Agora, de volta à capital paranaense, falou sobre como essa visita influenciou o filme. Acredito que somos uma família humana, uma família de gênios, capaz de resolver qualquer um dos muitos problemas que são tão aparentes no mundo hoje. Encontrei inspiração em Curitiba e no trabalho visionário de Jaime Lerner, que olhou para um problema que trazia em si a solução por meio do uso da criatividade. O tempo que passou em Curitiba foi suficiente para mergulhar na cultura local. Aqui, neste restaurante italiano, o cineasta fez a própria pizza, receita que 21 anos depois segue no cardápio e com o nome dele. A receita simples, que parece uma marguerita tradicional, em nada lembra as obras cinematográficas do diretor, que gosta de ousar e desafiar o senso comum.